Olá a todas e todos que assistem a TV Bioprote, bem-vindos a mais um episódio do Elas na Ciência. No episódio de hoje, irei contar um pouco da história da agrônoma Joana Doberheiner, uma mulher que após a Segunda Grande Guerra se refugiou no Brasil e fez grande história para a ciência e tecnologia brasileira. Joana nasceu em 1924, em Alcig, atual República Tcheca. Sua infância foi marcada pela Segunda Grande Guerra Mundial. E com o avanço nazista na antiga Tchecoslováquia, as famílias tchecas que falavam alemão receberam a nacionalidade alemã. O pai de Joana, Paul Kulbelka, era um químico e professor que ajudou muitos judeus a fugir dos nazistas. Temendo ser preso por isso, fugiu com a sua família do interior rumo à capital Praga. Lá, assumiu o cargo de professor de química na Universidade de Praga. Nessa época, Joana ainda era uma criança. Além de docente, Paul Kulbelka também tinha uma pequena fábrica de produtos químicos de uso na agricultura. Durante toda a Segunda Guerra, a família Kulbelka teve problemas com os nazistas. E assim que a guerra acabou, eles também tiveram problemas com os tchecos. Pois falavam a língua alemã e tinham ganhado no início da guerra a nacionalidade alemã. A mãe de Joana, Margarete Kulbelka, foi capturada e presa em um campo de concentração por milícias tchecas. O pai, no entanto, conseguiu fugir para a Alemanha Oriental. Joana ficou sob os cuidados dos avós. Com 21 anos, Joana também partiu para a Alemanha Oriental com os avós. Lá, ela trabalhou em uma fazenda, ordenhando vacas e espalhando esterco para adubar o solo. Com a morte dos avós, Joana reencontrou pai, irmão, tia e primas na Baviera. Porém, sua mãe morreu no campo de concentração tcheco. Joana mudou-se para a região de Munique. Onde trabalhou em uma propriedade rural e depois em uma grande fazenda que produzia variedades artificialmente melhoradas de trigo. Ingressou no curso de agronomia na Universidade de Munique em 1947 e bancava seus estudos trabalhando no campo. Foi na universidade que conheceu o estudante de medicina veterinária Jürgen Doberainer, com quem se casou em 1950. Enquanto estava na graduação, o pai de Joana tentou ir aos Estados Unidos, mas não foi aceito porque achavam que ele era alemão. A convite de amigos, professores universitários, ele veio para o Brasil, onde conseguiu um emprego. Seguindo essa trilha, Joana e Jürgen Doberainer emigraram para o Brasil. Joana foi indicada para trabalhar no Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, atual Embrapa, localizado no município de Itaguaí, atual seropédica, no estado do Rio de Janeiro. Foi lá que conheceu o doutor Álvaro Barcelos Fagundes, que seria então o seu mentor. Joana estava há três meses no Brasil. Mal falava português e era totalmente inexperiente. Conseguiu um emprego voluntário no Instituto e, sob a orientação de Fagundes, aprendeu a fazer ciência no laboratório. Levou um ano para que Joana aprendesse sobre microbiologia, a área que Álvaro Fagundes, seu então orientador, queria trazer para o Brasil. Joana, então, começou a se interessar por bactérias fixadoras de nitrogênio do ar. Aquelas que vivem em simbiose com as raízes das plantas, tornando esse nutriente biodisponível para as plantas. A curiosidade de Joana sobre essa simbiose surgiu quando ela observou que plantas como a grama batatais e a cana-de-açúcar permaneciam verdes e viçosas sem precisar de adubação nitrogenada. Em 1956, Joana foi naturalizada brasileira e, no final dessa década, apresentou seus estudos em um congresso de solos. Porém, seus resultados geraram controvérsias e não foram muito bem aceitos. Seus colegas acharam impossível que no Brasil houvesse espécies de bactérias fixadoras de nitrogênio nas raízes das plantas, uma vez que a temperatura ótima para o crescimento dessas bactérias era inferior a 30 graus Celsius. Enquanto que no Brasil, a temperatura dos solos era bem superior que essa. Os dados de Joana também incluíam a descoberta de uma bactéria nova, a Bakerinckia fluminensis, que estava associada à raiz da cana-de-açúcar. Ainda assim, seus resultados causaram muita polêmica porque não existia na literatura qualquer descrição da associação entre plantas superiores e bactérias fixadoras de nitrogênio. No entanto, mesmo com tantas controvérsias, seus estudos abriram as portas para um mestrado na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, onde morou por dois anos, de 1961 a 1963. Lá, começou a estudar as leguminosas. Ao voltar para o Brasil, a soja era a grande aposta da agricultura nacional e foi então convidada para participar da Comissão Nacional da Soja. Joana se opôs à adubação obrigatória com nitrogênio, pois os resultados da sua pesquisa mostrava que era possível eliminar a necessidade devido à existência de bactérias fixadoras de nitrogênio nas raízes da soja. Foi quando o Projeto Nacional de Melhoramento da Soja adotou a técnica de Joana com bactérias fixadoras de nitrogênio. Joana com bactérias fixadoras de nitrogênio nas raízes da soja. Essa grande descoberta faz com que o Brasil economize bilhões de dólares anualmente até hoje. Essa economia faz com que a soja seja barata e competitiva internacionalmente, tornando o Brasil o segundo produtor mundial de soja. Nos anos 70, Joana descobriu também a associação de bactérias fixadoras com outras espécies, como espécies de gramíneas, forrageiras e milho. Além disso, a pesquisa de Joana com a cana-de-açúcar resultou numa produtividade sem precedentes e foi fundamental para o estabelecimento do proálcool. O Proálcool, Programa Nacional do Álcool, consistiu em uma iniciativa do governo brasileiro de intensificar a produção de álcool combustível, o etanol, para substituir a gasolina. Essa atitude teve como fator determinante a crise mundial do petróleo durante a década de 70, pois o preço do produto estava muito elevado e passou a ter grande peso nas importações do país. Nesse sentido, em 1975, foi criado o Proálcool, sendo oferecido vários incentivos fiscais e empréstimos bancários, com juros baixos da taxa de mercado, para os produtores de cana-de-açúcar e para as indústrias automobilísticas que desenvolvessem carros movidos a álcool. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Ao longo de quase 50 anos de pesquisa, Joana descobriu nove espécies de bactérias fixadoras de nitrogênio capazes de interagir com várias espécies de cultivo. Joana recebeu vários prêmios. Ela foi nomeada doutora honoris causa pela Universidade da Flórida e pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em 1978, entrou para a Academia Pontífice do Vaticano e, em 1989, ganhou o Prêmio de Ciências da Unesco. Em 1994, foi admitida na Ordem Nacional do Mérito Científico na classe Gran Cruz. Também foi vice-presidente da Academia Nacional de Ciências e, em 1997, Joana foi indicada ao Prêmio Nobel de Química. Legenda Adriana Zanotto Joana faleceu no ano 2000 em decorrência de problemas neurológicos, mas ela ainda estava ativamente trabalhando. Deixou seu grande legado com mais de 500 artigos científicos publicados, além da colaboração em orientações de dezenas de cientistas conhecidos. E Joana afirmava, não tem nada demais na vida de um cientista. É rotina como outra qualquer. Só que meu escritório é um laboratório. Sou uma camponesa no laboratório. Sou uma camponesa no laboratório. Sou uma camponesa no meio que Deus, mas ela também faz o que Deus, mas as pessoas vão se adaptar. Legenda Adriana Zanotto